Hoje, terça-feira, nós estamos aqui na Câmara Municipal, porque iria acontecer uma assembleia extraordinária, uma reunião extraordinária dos vereadores, para vetar, para discutir sobre os vetos que o então prefeito fez no orçamento da cidade. Como a sessão foi esvaziada, nós viemos conversar com o secretário de administração, o senhor Hélio, para ele me explicar melhor o que aconteceu com a noite. O senhor Hélio, o senhor Hélio, o senhor Hélio, aconteceu que o orçamento foi aprovado com duas emendas que reduziu a nossa implementação. Ele vai afetar o salário do vereador? 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 Ok, obrigado.